Oi gente, tá pra cair uma tempestade em breve, que vai dar um temporal danado e a gente vai fazer um experimento deixando a Lolita em companhia com os amiguinhos, lógico que a gente vai ficar de longe em observação porque ela nunca teve contato assim com vento, com chuva, com trovões, raios, tudo isso aqui eu sou obrigada a fazer aqui é a Gisele, aqui tá o Maneca, que a gente não sabe e aqui ó, tá a Lolita, já decide pendurando, aí ó ei, tá fazendo arte, aí ó, tá com o pé só, aí como tá batindo é isso aí ó, olha exercitando as asas, ih, caiu, caiu, caiu agora vai curtir coelho e ó, vou dizer uma coisa quem me pediu pra fazer vídeo recentemente sobre o galinheiro que tava com saudade foi o Tales Henrique então, este vídeo é especialmente pra você, Tales que inclusive me escreveu pedindo um abraço, um abraço apertado aqui vai o abraço apertado não só de mim, como de todos os meus bichinhos olha aqui ó, a Bernarda tá lotada de graminha nas costas tá, lembra da grama que a gente cortou? aí ó, a Lolita tá caminhando pelo chão curtindo espaço o Pancho tá ali filando uma boia comendo a ração lá em cima as chocadeiras, gente quando as galinhas param de botar os ovos, né todos eles já chocaram, tudo certinho o que que eu fiz? eu limpei todas tirei a sujeirinha porque elas ficam muitos dias aqui e obviamente tem cocô, tem xixi então a gente limpa e coloca uma nova serragem tá se as galinhas quando elas ficam chocas e param de botar ovo e todos os bichinhos nascem porém elas voltam e ficam lá eternamente no galinheiro na chocadeira não param de tentar chocar mesmo que não tenha ovo o ideal é dar umas borrifadas de água fria pra elas acordarem e voltarem a cruzar com o galo que aqui tá o rei tá vendo? o nosso rei aqui e aí sim então foi levei os três dias pra tirar as três galinhas que estavam aqui simplesmente chocando pro Thales Henrique vai um abraço apertado do Donald e da Margarida dá pra ver que o da esquerda é bem maior que a da direita portanto sendo o maior este que tá vindo pra cá é o Donald e atrás dele vem a Margarida certo? então ó Donzela manda beijo manda abraço o rei o rei a neguinha a loira a clarinha ovo maltina todos os coelhos a xuxa o pancho mal-humorado aqui tá a nossa lolita que já subiu o portalzinho ó tá explorando a lolita te manda beijo Thales e finalizando então um beijo aqui da o Mané e da famosa Gisele Binsch ok? é isso aí gente ó lembra das franguinhas? ó como elas já estão grandonas ó ali tem uma ali tem mais uma duas franguinhas que eram pintinhas que vocês viram nascer e eu fiquei com elas tá? então é isso aí o galinho ele tá super bem tá lindo lolita tá ali no portãozinho e a gente vai deixar ela curtir então o ambiente natural com chuva com vento com frio com trovões e raios e vamos ficar lá de longe observando beijão pra todos e de novo um abraço especial pro Thales aê Mané até mexeu a cabecinha manda um abraço pro Thales manda fala cueca Thales cueca fala cueca não vai falar mas tu é muito chato né hã? ai falou virou a cabecinha ai cueca tá bom? beijo pra vocês abração especial pro Thales Henrique fiquem com Deus bom sábado pra vocês tchau